Gosto demais dessa música, eu quero oferecer a Vivita Enorme Que assovia e cantar rola pelas dependências da FM Dia Oferecer a todo mundo que tá amando Mandar um beijo enorme pro Xande de Pilares, meu parceiro, que divide essa música comigo Eta amor! Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eta amor que não aprende Meu amor não se arrepende Meu amor não se defende Eta amor que vai com tudo Esse amor que abala o mundo Eta amor que vai na alma Eta amor que não se acalma Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira em plena desilusão Eu canto pro amor que não se arrepende Eta amor que não se arrepende Aí sim, aí sim Faça o que meu coração me diz Tem um coral maravilhoso, vamos juntos Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eta amor que não aprende Meu amor não se depende Meu amor não se depende Eta amor que vai com tudo Esse amor que avala o mundo Eta amor que vai na alma Eta amor que não se acalma Eu canto pro amor A minha paixão E deixa na vida A minha paixão As coisas do amor Meu bem e meu amor Olha o marquinho índio Faça o que meu coração me diz Simbora, simbora Eu canto pro amor A minha paixão A minha paixão E deixa na vida As vezes me atira e entrega a desilusão As coisas do amor Meu bem e meu amor me diz Faça o que meu coração me diz Faça o que meu coração me diz Vamos juntos no coral Vamos lá Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Quem gostou dá um gritão Eta amor Eta amor O que é isso?